Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o nosso gerente aqui, porque essa agência vai chamar Agência Big Planalto, Agência Cicred Big Planalto, porque está dentro, está no interior do mercado, é isso? Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Motivo de muita alegria para nós, mais um espaço aqui em Moarama sendo inaugurado pela Cicred, momento de expansão, isso para nós é um momento de muita alegria, sinal de que a gente está crescendo, tivemos a oportunidade de trazer esse espaço aqui para dentro do supermercado Big no Planalto, uma parceria grande que a gente tem com o grupo, e surgiu essa oportunidade e estamos aqui, inaugurando o nosso quarto espaço, a nossa quarta agência. É verdade, do grupo J. Martins, você então vai acumular dupla função de gerente. Vamos para as agências, hoje aqui com um time um pouco menor, mas continuo na Agência Avenida Brasil, fazendo a gestão compartilhada desses dois espaços, mas muito tranquilo, um time muito responsável, vai estar fazendo o atendimento aqui na Agência Big. Agora, para a gente encerrar, a última pergunta, o que vai funcionar nesta agência que não tem outra? Hoje, nessa agência, a gente não tem caixas eletrônicos, mas temos agências próximas, onde os associados podem utilizar, mas todos os outros produtos e serviços que nós temos, vai funcionar normalmente. Temos atendimento PJ e os atendimentos PF. Ótimo. Bom, desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso para você. Já conheço ele como gerente, ele é uma graça, é muito dedicado, um atleta muito dedicado. Nas horas vagas, somos atletas. Isso faz parte, gente. Faz parte. Mas, parabéns. Tamiris, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter comparecido nesse momento tão especial para nós, uma grande parceira, conto sempre com você. Com certeza vamos fazer muitas entrevistas aqui juntos. Com certeza. Que Jesus abençoe. Amém, já está abençoado. Obrigado. Bom, claro, não poderia faltar também a diretoria, eu vou falar assim, né, da nossa Cicred, Vale do Pequiri, ABCD Paraná-São Paulo, que eu tenho o maior prazer em poder falar da Vale do Pequiri, porque é com a Vale do Pequiri que eu estou há 19 anos praticamente, né, gente? E agora nós vamos conversar com Wagner Fúrio, gerente regional de desenvolvimento. Aliás, eu acho que foi uma nova incumbência tua, nada, se crede essa, não foi? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Tamiris. É um prazer falar com você. Também há muito tempo gostaria de estar fazendo essa conversa contigo. Eu estou na cooperativa há 21 anos e, recentemente, há 3 meses, 90 dias, eu recebi o convite aí da diretoria para estar assumindo o lugar do Espesato, que era o antigo regional, que é nosso diretor agora. para estar assumindo aí uma das duas regionais aqui no Paraná. São 27 agências e o Moarama é uma delas. 27 agências? Já? É, são 20... Não, olha, minto, são 28, porque hoje inaugurou mais uma. Verdade, gente. E uma bela de uma agência. É, para nós é um prazer imenso estar aqui em o Moarama, inaugurando a nossa terceira agência, que é um espaço pequeno. Nossa quarta, tem a Avenida Brasil, a Avenida Londrina, no shopping, essa é a quarta agência. Isso mesmo, obrigado, Tamiris. Isso é um orgulho para nós. É, o local é pequeno, mas é muito aconchegante, a qual a gente vai estar com três colaboradores, mais o gerente. O gerente é compartilhado com a agência da Avenida Brasil e levando aí o desenvolvimento aí para a comunidade local, que esse é o objetivo principal da cooperativa. Verdade. E está, claro, no interior de supermercados planalto, do Big Planalto do Grupo J. Martins. Por quê? Foi eles entraram no consenso por que precisava ter agência Cicrede aqui, por motivo de centenas e centenas de funcionários, e que já funcionários e associados, né? Sim, o Grupo J. Martins é um parceiro de longa data nossa, né? Então, a gente fica muito agradecido aí por essa oportunidade que eles nos deram de estar fazendo, inaugurando essa agência aqui. E é óbvio que eles têm bastante funcionários, que é um dos nossos objetivos. Mas não somente os funcionários deles e a área administrativa, mas sim também toda a população aqui da Redondeza, as empresas aqui da região, a abertura para pessoas físicas fora o planalto também é o nosso objetivo aqui na praça. Para encerrar, qual o recado que você deixa? Para você que está nos assistindo aí, que ainda não é nosso associado, em uma das quatro agências agora aqui de Humoarama, por favor, venha tomar um café aí com o nosso gerente e conheça o Cicrede, tenho certeza que não vai se arrepender. Jorge Delcoli, é o gerente daqui. Agora eu falei que ele tem dupla função de gerente, né? Avenida Brasil e aqui. É, o Jorge é nosso gerente lá na agência da Avenida Brasil e é nosso gerente aqui por enquanto, eu disse para ele hoje, por enquanto é nosso gerente aqui. Daqui a pouquinho ele deixa essa agência aqui, fica só com a 06 e vamos colocar um gerente aqui também. Como sempre Cicrede crescendo, é um orgulho muito grande para a gente. Da mesma forma. Que Jesus te abençoe grandemente e até uma próxima. Amém, nós todos. Um prazer em conversar contigo. Todo meu. Eu já estou com o diretor executivo da Cicrede Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Moacir Neus. É claro, não poderia faltar o nosso diretor executivo na inauguração da nossa 4ª agência Cicrede. Um município de 120 mil habitantes, mais ou menos isso, com 4 agências Cicrede. Eu tenho o maior orgulho disso, sabia? Tem que ter mesmo, né, Tamir? Todos nós temos muito orgulho disso e esse orgulho dividido com todos os nossos associados aqui do Moarama. Estamos com 4 pontos de atendimento aqui justamente porque a comunidade de Moarama, a população de Moarama tem cada vez mais entendido o nosso convite, tem atendido a nossa proposta, os nossos diferenciais, do nosso modelo de negócio. E esse crescimento, essa expansão é justamente fruto disso, né, desse entendimento cada vez maior das pessoas, né, da importância, da relevância, né, do nosso modelo. E o compromisso que nós temos, né, Tamiris, de sempre atendermos nossos associados de uma maneira ímpar, né, de uma maneira criando uma experiência muito positiva e com isso nós sendo cada vez mais relevantes, né, para a comunidade, né, para o município de Moarama. Então, para nós é uma alegria. O grupo, né, Planalto já são parceiros nossos há muitos anos, né, coisa aí de 25 anos aí desse relacionamento. E estreitando ainda mais aí, né, com essa estrutura física aqui implementada, né, dentro aí, integrado aqui com a estrutura do grupo J. Martins, justamente fortalecendo ainda mais essa parceria, né, que é de tantos anos, uma parceria de confiança, uma parceria de recíproca, né, onde que a gente busca aí, né, o que todo mundo ganha nessa relação, né. Verdade. Pena que o seu Joaquim, já com compromisso agendado anteriormente, não está aqui, porque para ele, pode ter certeza que é um orgulho. Grupo J. Martins e Cicred, juntos, de mãos dadas, isso é um sucesso, porque o grupo J. Martins é um grupo muito respeitado e você sabe, e a Cicred junto, par perfeito. Com certeza, né, o grupo J. Martins, né, enfim, a gente conhece toda a história da família, né, e tem uma identidade muito grande, né, com a comunidade aqui de Humoarama, né, e essa integração, essa parceria que nós temos entre Cicred e o grupo J. Martins, só fortalece, né, ou seja, justamente essa visão que nós temos, né, de parceria, de andarmos de mãos juntas, né, pensarmos na coletividade, pensarmos aí na sociedade como um todo. E isso, esse ponto de atendimento é uma demonstração disso, né, de nós oferecermos mais uma alternativa aos nossos associados, nós darmos a oportunidade para outras pessoas também, e fica o convite sempre fácil, né, aquelas pessoas que ainda não são associadas à cooperativa, né, também, eles que se associam à cooperativa, e cada, que entenda o nosso modelo de negócio, né, que usufruam dos nossos produtos, dos nossos serviços, né, e eu tenho certeza, com isso, né, estaremos todos nós dando uma parcela de contribuição para uma sociedade mais próspera, né, porque os diferenciais do nosso modelo de negócio, né, em relação aos resultados, né, serem compartilhados, ou seja, o lucro não vai para o banqueiro, o lucro não vai para o dono do banco, o lucro é distribuído entre todos os associados, desproporcionalmente ao volume dos negócios, os recursos, não há uma evasão dos recursos, então, os recursos que são depositados aqui nas agências de Moarama, eles estão em prol das empresas de Moarama, das pessoas de Moarama, da população de Moarama, então, isso gera um desenvolvimento local, fomenta a economia local, então, a gente tem inúmeros motivos para cada vez mais convidar as pessoas para se somarem ao Cicred, para usarem, né, os nossos produtos, os nossos serviços, né, e experimentarem todos os diferenciais do cooperativismo, então, para nós, essa parceria com o J. Martins só fortalece isso, né, uma empresa extremamente relevante, pessoas extremamente idôneas, né, uma família extremamente conceituada, e para nós é uma alegria muito grande a gente estar aí de mãos dadas, né, e fortalecer cada vez mais essa relação que nós já temos. Verdade, Moacir, você como diretor executivo, para a gente encerrar, nós estamos em mês de dezembro, e estamos também finalizando no mês de dezembro, o sorteio da poupança premiada, capital premiado, então, talvez, é a matéria que eu estou fazendo ainda esse ano com você a respeito. E daí, que dia que vai acontecer o grande sorteio? Eu, antes de falar do sorteio, né, a gente tem tempo de convidar para as pessoas depositarem. Dá tempo ainda, dá tempo. Exatamente, né. Então, é uma campanha extraordinária, uma campanha aí, né, justamente para a gente sensibilizar as pessoas, né, que a poupar, né, ou seja, o hábito de poupar, faz com que você tenha, né, uma, uma, você desenvolva, né, uma disciplina, né, de fazer uma reserva financeira para as necessidades futuras, ou para futuros investimentos, ou até para uma situação, de repente, inusitada que aconteça, né. Então, além, né, de todo o benefício, né, do produto poupança, tem essa questão da campanha, né, que nós vamos estar fazendo o sorteio no dia 30 de dezembro, né, justamente aí para coroar, né, todo esse movimento que nós fizemos no ano de 2023. Cruzi os dedos. Estou junto nessa, hein. Valeu. Obrigado, Tamires. Feliz Natal a todos, né, e um próspero 2024. Com certeza, com mais inaugurações. Com certeza, vamos, continuamos crescendo, vamos avioluir. Como sempre, amém. Obrigado. Já estou com o Marcos Spessato, ele que é diretor de negócios da nossa Cicrede Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. Muitas pessoas perguntam, por que que você fala ABCD Paraná, São Paulo? Gente, eu tenho o maior orgulho em poder trabalhar para essa empresa. A nossa Cicrede é a Vale do Piquiri. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem aí com você? Que prazer, Tamires, falando novamente com você. Eu tenho que trazer um banquinho para falar com esse homem. Ele está dodói. Mas isso não o impediu para que ele viesse, claro, na inauguração da nossa quarta agência Cicrede, que fica no interior do Big Planalto. Puxa vida, que parceria, hein? Aqui é parceria forte, hein? Aliás, Cicrede sempre foi. É, se a gente parar para olhar a história, Cicrede e Planalto, ela é há mais de 20 anos, né? Eu trabalhei sete anos como regional nessa região, então sempre estive visitando Planalto, sempre foram muito parceiros da nossa cooperativa, sempre entenderam o nosso modelo e gostavam da nossa transparência nas negociações, né? Essa transparência, ela gera uma confiança. E a confiança se estendeu até esse espaço. Através de uma conversa com o Pedro, tinha uma vontade de ter o Cicrede aqui dentro e a gente também tem sempre uma vontade de estar próximo dos associados. Realizamos mais essa conquista de ter mais um espaço aqui em Umarama. Verdade. O Pedro que ele fala é o Pedro Paulo, que é o ginro do seu Joaquim do Grupo J. Martins. E que faz parte da Cicrede, lógico, né? Ele sempre é apressado, ele sempre quer receber todos os dividendos rápido, né? Porque ele é o associado. É, esse ano, mais um ano, a gente vai ter um bom resultado. Vamos fazer uma boa distribuição de sobras para os nossos associados. Eu sou uma. Agora, dia 11, né? Agora, no mês 11, né? Do dia 28 do mês 11, a gente pagou para os nossos associados juros ao capital. Pagamos 12,98% ao ano de juros ao capital dos associados, mostrando a importância, né? De ter, né? Os seus recursos administrados pela cooperativa. Uma cooperativa forte, uma cooperativa que é sustentável, uma cooperativa justa, transparente. E aí, agora, depois das assembleias, a gente faz a participação dos lucros, que, com certeza, mais um bom volume que vai voltar aos associados e que vai gerar o comércio, que vai gerar os negócios de toda a região. Verdade. Para a gente encerrar, deixa um recado para o pessoal aí e eu desejo melhoras para você também. Ah, agradecer, né? Agradecer aos associados de Umarama, agradecer aqui ao grupo J. Martins, né? O seu Joaquim, o Quinho, o Pedro Paulo, todos os demais, um pessoal que sempre nos acolheu bem, assim como o Umarama também nos acolheu bem, né? Hoje estamos aqui com quatro agências, mas essas quatro agências são frutos do acolhimento de Umarama, né? Eu sempre falo que nós vamos ser do tamanho que o Umarama quer ser. E o Umarama é uma cidade punjante, assim como se crê a Dia Pungente. Daqui a pouco a gente pode abrir mais uma e outra. Aqui o Umarama porque a gente fala que aqui a gente ainda tem muita oportunidade. E, com certeza, a gente vai trabalhar muito essas oportunidades, aumentando o time, aumentando as agências, estando mais próximo do associado, para fazer um atendimento, um atendimento bom, um atendimento relevante aos associados e também ser um transformador aqui do município de Umarama. Sabe o que eu estava pensando antes, assim? Vocês podem achar até uma coisa boba, mas de que forma? Planalto me patrocinou 17 anos. O seu Joaquim tem por costume de ficar na porta recebendo seus clientes, você sabe. E o que o nosso pastor falou aqui na hora da oração? Que a Secred é uma agência humanitária. Combinou tão bem essas duas empresas, eu amei, sério mesmo ouvi isso. O nosso presidente, ele fala que o CNPJ não tem vida. Então, quem dá vida ao CNPJ são as pessoas. A cooperativa, ela nasceu, ela nasceu pelos associados, por pessoas, pelo bem comum dos associados. Isso a gente jamais vai esquecer. Isso a gente jamais vai deixar de cuidar. O cuidado com as pessoas é uma das nossas missões. Falou tudo. Que Jesus te abençoe. Amém a nós todos. Até a próxima. Até a próxima. Um prazer estar aqui em Marama novamente. Cada dia no Secred é assim. No Secred inteiro, fica te esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Secred, não é só dinheiro. É ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro. É ter um parceiro, eu sou o Secred. Do Brasil inteiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Abra sua conta no Secred.